Olá, Dr. Rondó. Hoje eu quero desfazer mais um mito em relação à carne vermelha. Que ela possa vir a gerar doença renal. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, quando nós ingerimos uma quantidade maior de proteína, no caso a carne, muito frequente na dieta keto e até na dieta carnívora, o que nós observamos? Que essa ingesta tem um limite. Se você coloca até 35% da sua ingesta de calorias em carne vermelha ou em proteína, o que ocorre? Isso é o que gera a satisfação para o ser humano. A partir desse momento, automaticamente, vai se diminuindo o apetite. E quando se ingere uma alimentação com apote pequeno de proteína, há uma necessidade maior. Parece que o corpo pede mais. Mas em relação ao rim, o que ocorre? Quando você está ingerindo essa quantidade maior de carne vermelha, há um mecanismo natural no qual aumenta a filtração renal e aumenta o tamanho dos glomerulos, que são as unidades que filtram no rim. Alguns acreditam que isso possa ser um fato de estresse no rim, que o rim esteja em uma condição mais solicitada. Por isso que ele está fazendo isso. E, pensando assim, nessa situação, possa ser entendido como algo que não é favorável. Mas não é bem assim. Se você analisar uma gestante, durante esse período, ela também tem aumento de filtração renal. Os glomérulos também aumentam. Ou seja, isso é fisiológico. Outro ponto importante é o seguinte. Quando se perde um rim, o outro também vai ter uma adaptação. E a adaptação qual é? Aumento de filtração renal, aumento dos glomérulos. Isso, os estudos são muito claros. Acompanhamentos em pacientes que perderam o rim, ou fizeram nefrectomia por alguma condição, eles continuam filtrando normalmente. Então, isso não é preocupação se a pessoa é um indivíduo normal. Agora, se ela já tem uma doença renal, aí sim não se deve ingerir proteína, carne vermelha, em grande quantidade, no mínimo possível. E essa dosagem vai depender do seu médico, de acordo com os seus exames. Eu precisava passar isso para vocês, para que ficasse desvendado essa situação. Então, não há risco, desde que você esteja com a função renal normal. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Se gostou desse vídeo, clique aqui. Quer receber nossos vídeos? Clique aqui. Deixa um abraço, dias melhores e super saúde!